Música Bem-vindos a mais um Chapa do Preço No episódio de hoje eu vou trazer uma revista que é desconhecida da maioria das pessoas e esquecida pelas outras tantas pessoas que curtem quadrinhos, mesmo que leem quadrinhos há bastante tempo e eu estou falando das aventuras de Luther Arquite esse aqui é um volume 2, mas são 4 volumes na verdade escrita pelo Brian Talbot no final dos anos 70 e início dos anos 80 isso aqui, essas histórias, elas trazem um universo completamente fantástico de ficção científica onde a gente acompanha o Luke Arquite ele é um personagem que consegue viajar entre realidades paralelas é a única pessoa de todo o multiverso que consegue fazer essa viagem entre realidades paralelas e ele não tem seus duplos nessas diversas realidades aí ele acaba sendo um policial vigiando o multiverso num tom de policiamento entre realidades mas que bebe bastante do próprio tempo que ela foi escrita, nos anos 70 então a gente tem uma arte completamente abstrata, como vocês estão vendo em branco e preto ela bebe um pouco da rebeldia dessa década de 70 com inclinações anarquistas, um sci-fi apocalíptico em diversos universos paralelos o Luther acaba se aliando a uma equipe que mantém a ordem nesse multiverso que monitora as atividades das realidades paralelas do universo que é conhecido como 00.00 eles lutam contra uma outra facção que são os dilaceradores esses dilaceradores também dominam certas realidades e estão de posse de um objeto que pode destruir toda a realidade em si todo o multiverso o Luther é auxiliado pela Rose Wilde uma telepata que se comunica entre encarnações nos infinitos multiversos é uma história, assim, é uma história bastante imersiva, bastante diferente e que ela pode pegar, assim, de difícil leitura para um leitor contemporâneo por causa do tipo de narrativa meio truncada, meio lenta ela é em diversos momentos excessivamente verborrágica mas muito do que a gente tem aqui vai influenciar aqueles vários autores que a gente tem como importantes para a invasão britânica nos Estados Unidos nos anos 80 Alan Moore, Neil Gaiman, Greg Morrison, Warren Ellis e muitos outros artistas eles escreveram, passaram a escrever para editoras norte-americanas mudaram completamente o status quo do que a gente conhece de revistas de super-heróis e depois não só de super-heróis mas tudo começa com Brian Talbot nos anos 70 influenciando esses autores alguns já estavam trabalhando estava no começo da sua da sua trajetória nos quadrinhos mas vários deles ou todos eles têm uma certa influência desse tipo de narrativa o próprio Alan Moore ele escreve uma introdução aqui no primeiro aqui as palavras do Alan Moore no primeiro encadernado que fala como o Brian Talbot foi crucial para trazer de onde os gibis estavam nos anos 70 início dos anos 70 para o que a gente tem atualmente atualmente, digo, nos anos 80, 90 o Brian Talbot foi um importante ponte de transformação para as revistas em quadrinhos para aquilo que a gente conhece como quadrinhos hoje só para não ficar nessa rasgação de seda eu gosto muito de realidades paralelas e acompanhar esse tipo de história que vai mexer com vários momentos diferentes ou exercícios de diferentes desenvolvimentos no tempo por exemplo, a Inglaterra aqui uma das principais montes que o Brian Talbot ele está a gente acompanha uma Inglaterra que está numa guerra civil por tempo completamente indeterminado a gente tem várias histórias que são abstratas elas são cheias de simbolismo tanto religioso como mitológico as primeiras edições inclusive elas são muito bastante complexas até que vai se o Brian Talbot vai se organizando e trazendo uma história mais simples e linear agora para esse segundo volume que eu estou mostrando mostrando para vocês ela recebeu vários prêmios foi concorreu ao Eisner recebeu oito prêmios prêmios Eagle que é tipo o Eisner só que da Inglaterra são quatro os principais como artista favorito melhor novo personagem quadrinho favorito melhor capa tudo em 1988 aí no ano de depois de ter encerrado a série o Brian Talbot em 2000 em 1988 e isso eu estou dizendo que ele encerrou porque ele ele é o roteirista ele é o desenhista o arte finalista e ele só não é o colorista porque aqui não tem cores mas é o trabalho é completo do Brian Talbot em 2000 em 1999 na verdade a gente tem o personagem o autor voltando para o universo em Coração do Império e aqui é uma outra uma outra edição uma outra pegada a história se passa 23 anos depois com a filha do Luther Archwright ela é princesa da Inglaterra se chama Vitória vai descobre que consegue viajar entre as realidades paralelas assim como o pai e vai procurar o gêmeo irmão gêmeo dela teoricamente tinha sido assassinado a gente ainda tem uma sociedade super avançada que está no paralelo 00 descobre que um evento cataclísmico que pode destruir mais uma vez o multiverso a partir do mundo da vitória ele pode acontecer quem descobre isso é aquela agência do mundo 00 e aí a história vai se embrenhar com corrupção da caroa planos da igreja da igreja católica tentando tomar o poder todos os perigos de manter a coesão do multiverso é engraçado que de 88 para 99 quer dizer 10 anos depois um pouco mais de 10 anos o Brian Talbot ele muda bastante o traço dele essa coloração não é do do Brian Talbot ele recebe essa colorização que na verdade para mim depõe contra a arte do Brian Talbot que era bastante interessante bastante experimental na década de 70 e 80 e os ritmos então eles são completamente diferentes dessas duas dessas duas séries o Aventura de Brian Talbot e o Coração do Império que é essa que eu estou mostrando agora ainda assim a gente tem vários desses perigos do multiverso e algumas cenas bastante gráficas como eu disse no final das aventuras de Luther Arquide os flashbacks que contam a origem do personagem eles vão diminuindo a história fica muito mais linear e o Coração do Império é uma história mais simples extremamente linear embora ela tenha aquelas referências mitológicas históricas políticas tem os simbolismos tem imagens subliminares toda essa mistura de multiverso com um tom com uma estética elizabetana é bem interessante eu fico com a série original com a série dos anos 70 e 80 essas daqui e depois de 99 o Brian Talbot ou pelo menos as aventuras de Luther Arquide ela recebe um novo tratamento num audiobook que lançado em 2005 tem cerca de três horas de duração quem quem faz o Brian é o David Tennant antes de fazer sucesso lá com o o Dr. Who mas só pra ver como o Brian Talbot o Brian Talbot o Luther Arquide ele é um personagem importante pra mitologia e pra construção dessa desse background da cultura pop inglesa aqui no Brasil as histórias elas foram lançadas através da revista da Dark Horse quando as histórias foram compiladas nesses encadernados na Dark Horse americana e aqui a gente tem essas duas edições da Via Lettera que foi lançada em 2000 como eu disse ela é bem simples em branco e preto tem só essa introdução do Alan Moore alguns textos e um apêndice bem legal falando sobre quem são os personagens principais que são mencionados na história o volume 2 ele é mais simples ainda mas mantém a mesma a mesma pegada do apêndice e um texto bem bem grande do Michael Moorcock aqui na na introdução e a segunda edição ela foi lançada pela editora Pixel já isso aqui em 2006 não em 2003 então 6 6 anos depois numa publicação com uma qualidade bem legal nessa um papel um papel poché bem bem grosso com capa cartonada e aqui o que é mais interessante mais do que a história como eu disse as aventuras Luthor Arkwright são mais legais são os extras então são extras apresentando personagem usando uma estética toda diferente bem nessa pegada como eu disse da Inglaterra elizabetana que está fazendo referência são alguns textos que vão lembrar até o tipo de contextualização que o Alan Moore vai trazer para as obras que ele vai trabalhar como a Liga Extraordinária que utiliza bastante disso nesse caso o que esses textos trazem é contar a história desses outros universos paralelos que o Luthor está viajando de um lado para o outro para a gente se ambientar nessa história história alternativa da Inglaterra com todas as suas referências bem legal eu acho que embora seja o segundo volume não tem quase extra acho que a gente nem dá para levar em conta é só pela história mesmo eu acho que essa publicação do Brian Talbot é um autor importante para os quadrinhos principalmente para a Inglaterra para o quadrinho inglês para os autores ingleses e que poderia ser republicada aqui no Brasil por alguma editora eu acho que talvez a linha vai mais para uma linha do Pipoca e Nankin já que o Pipoca e Nankin tem toda essa aproximação com autores ingleses Alomor por exemplo acho que é um dos principais amigos daqueles dos três editores e esse trazer Lutter Arkwright que é uma bibliografia um quadrinho que inspirou o Alomor seria acho que bem interessante para fazer parte desse do acervo de publicação dessa editora ou outras editoras também mas eu acho que a Pipoca e Nankin é a que mais se encaixa como eu disse não é uma das leituras mais mais simples por causa dessa pegada temporal ela é fruto do seu próprio tempo mas é bastante divertido e dá para perceber o quanto ela acaba influenciando várias outras coisas principalmente inglesas e com como consequências as coisas americanas que a gente tem mais contato então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapa do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio e Mico e comentem aqui a gente conversa os comentários vocês conhecem Coração do Império publicado pela pela Pixel como eu disse As Aventuras de Luther Arkwright conhecem outras obras do Brian Talbot comentem nos comentários eu quero saber mais sobre esse sobre esse autor sobre qual a influência desse autor para os leitores brasileiros a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos